Olá pessoal, espero que sejam bem. Vocês devem estar achando que eu morri ou que eu simplesmente desisti de fazer os vídeos e embora até que eu tenha demorado muito mais do que a média, eu voltei aqui para fazer a segunda parte do Guia de Paladinos. Um pouquinho defasado, já que já estamos na véspera do lançamento do novo D&D, mas mesmo assim acho que vale a pena falar um pouco sobre essas classes e de qualquer forma, tem muita gente jogando a quinta edição ainda, não há motivos para desistir disso. Bom, eu espero que vocês gostem do conteúdo, eu estou me desdobrando de várias coisas, aprendendo várias coisas diferentes, programação e edição de vídeo, enfim, tentando enriquecer o meu conteúdo, além de fazer umas lives de vez em quando naquele outro site que eu não posso falar o nome, mas se quiser me seguir lá, está aí. Mas vocês não querem lenga-lenga, vocês querem subclasses, né? Então vamos que vamos, vamos falar agora da nossa primeira subclasse de hoje, direto assim, viu? Não esquece do like e descrição, por favor. A primeira subclasse que eu quero falar hoje é o juramento da devoção. Essa aqui é uma opção meio padrão para a Paladino, né? Caso não tenha nenhuma criatividade, né? Se a pessoa esteja realmente sem saber o que escolher, você pode ir com esse cara aqui e vai ser feliz, né? Talvez o maior calcanhar de Aquiles do juramento da devoção seja o excesso de bondade, né? Porque as habilidades dele são realmente efetivas contra mortos vivos e demônios, né? E diabos, enfim. Mas quando você não está enfrentando esses tipos de craminhões, você é um guerreiro medíocre, né? Mais medíocre do que seria um guerreiro comum. Então, se você estiver numa campanha com muitos humanos, orques ou bestas neutras, você pode realmente estar com um problemão, né? Mas vamos falar primeiro aqui das magias, né? Que não são espetaculares, mas tem opções bem interessantes, né? Proteção contra o bem e o mal é bem interessante. Restauração é sempre bem útil, né? E santuário pode ter um uso bem interessante. Mas para magia também é útil, né? Talvez já tenha clérigos com você, mas se você não tiver nenhum clérigo da sua equipe, o que não é tão incomum assim, você que vai acabar fazendo essa função. Então, ter restauração e dispar magia com você o tempo todo é fundamental. No terceiro nível do Paladino da Devoção, você recebe dois usos diferentes para canalizar a divindade. Um deles se resume a um buff que pode ser melhor aproveitado com maestria de armas grandes, né? Já que você vai ganhar um bônus de ataque, né? E aí você vai usando a maestria de armas grandes para causar mais dano. E também, né? Você tem uma forma mais eficiente de expulsar mortos-vivos e demônios, né? Como uma segunda opção. Mas é bem ocasional que você vai acabar usando isso, né? Mas, de qualquer forma, mortos-vivos e demônios são relativamente inimigos comuns, né? É difícil uma campanha que você não passe por eles, né? No sétimo nível, sua aura impede quem estiver dentro dela de ser encantado, né? Algo bem útil, né? De todos os bônus de imunidade possíveis, essa dificilmente vai ser muito empolgante, mas é bem útil, né? Porque você sabe que quando tem alguém no grupo que é dominado mentalmente, pode ser... Tudo pode se tornar uma grande tragédia, né? Então, essa proteção é bem situacional, mas é bem-vinda, né? Eu não tenho muito o que reclamar, só não fiquei empolgado com ela, infelizmente. No décimo quinto nível, você recebe o benefício de estar permanentemente sobre efeito de proteção contra o bem, mal, né? Algo que é muito bom, pois vai te dar uma vantagem contra a metade do Livro dos Monstros. Mas, realmente, pra fazer isso ser impactante, você vai precisar, sempre que possível, né? Tancar todos os inimigos, né? Então, se eles conseguirem alguma forma de te ignorar, passar direto pra você ou atacar à distância, você ser blindado, assim, não é tão tão espetacular. Lógico que, né? Sua função, geralmente, como um dos combatentes, principalmente como paladino, é tancada no mundo, né? Então, eu acho que é bem encaixada essa habilidade aqui. É uma habilidade até que interessante, mas não tão incrível, assim, né? Eu dou um desconto, vai. É uma das primeiras subclasses que foram feitas, né? E pra finalizar no vigésimo nível, você tem o benefício de ser completamente radioativo pra qualquer inimigo, né? E com uma área de efeito relativamente bem grande, né? Mas o dano não é tão grande assim, né? Então, como isso não vai ser letal imediatamente pra maioria dos inimigos, principalmente os inimigos que você enfrenta no vigésimo nível, A ideia de ter uma defesa e mobilidade muito bons pra ficar passeando pelo campo de batalha, né? Ajudando seus amigos e, ao mesmo tempo, matando seus inimigos lentamente, pode ser até uma estratégia interessante, né? Mas, lógico, né? Que você vai ser um bom combatente no vigésimo nível, mas não quer dizer que você precise ficar parado que nem um tanque batendo num cara só. Talvez, realmente, andar um pouco e ser mais, vamos dizer, elusivo, seja interessante, né? Fica a dica aí. Agora, vamos aqui pra segunda subclasse, né? De hoje, no caso. Que é o juramento da coroa. Não me interessa se ela é coroa, esse juramento aqui é bem interessante defensivamente, né? Tanto pela escolha de magias, que, embora, naturalmente, os paladinos já se inclinem muito pro lado tanker da força, né? Com essas habilidades de classe aqui, você talvez tenha um pouco de... Um pezinho ali no suporte, né? E é interessante essa subclasse, que tem opções interessantes de ter vindo de um livro tão pesteado que nem aqueles World Cost Adventures, né? Eu diria que essa subclasse aqui é uma trufa brotando no meio do lixão, mas eu vou falar um pouco sobre ela e daí vocês vão entender o porquê. Começando aqui pelas magias, né? Elas são muito boas. Aura de vitalidade e duelo completos são muito úteis pra tankar alguma coisa que, enfim, é basicamente a sua segunda profissão, né? Paladino e tanker, né? Eu tô frisando bastante nesse aspecto do tanker, né? Mas é uma escolha comum pra classe, né? Fazer o quê? E comando também é uma magia que não é se jogar fora, né? Porque em algumas situações, até fora de combate, comando pode ser útil, né? E dependendo do inimigo que você está lidando, pode ser mais útil ainda. No terceiro nível também, né? Você vai ganhar dois bons usos pro seu canal zero de profundidade. Basicamente, no primeiro deles, você pode impedir os seus inimigos de fugir, né? Limitando eles a ficar a pelo menos uns nove metros de você. Isso serve tanto pra impedir eles fugirem, quanto pra impedir eles atacarem seus aliados, né? Você fica num certo ponto e os inimigos não podem avançar além disso, ficando longe dos seus amigos e perto de você. Perto de você, enfim, o que seja. Vocês entenderam o ponto, né? Combina bem com a equipe, né? Os movimentos sincronizados ali, você usa isso e... Xablau! Você loca, né? Trava todos os seus inimigos. Bem interessante. O segundo uso aqui, né? Da... Do canalizar divindade, né? Vai permitir você fazer uma boa cura em vários aliados de uma vez só, né? É uma habilidade bem genérica e efetiva, né? Eu acho que é algo bem-vindo, né? Porque, enfim, nos primeiros níveis as pessoas têm uma tendência a morrer, né? Mais facilmente. E você não sobrecarrega tanto clérigo com isso. Embora você já tiver um clérigo, talvez você não tenha que se preocupar muito com isso. Mas isso é só um dos usos que você vai ter com sua habilidade. E se você não quiser curar os outros, você não cura. Você ainda vai ter cura pelas mãos. Tô gaguejando hoje, hein? Tá difícil. Mas vocês entenderam, né? A pegada aqui é que é um segundo bom uso de uma habilidade que já tem um bom uso, né? Então, talvez até faltem usos de canais da divindade pra vocês poderem ficar usando com isso. Bom, basicamente aqui, no sétimo nível, daí você vai ganhar uma espécie de aura que até uma distância de 4 metros e meio permite você tomar dano no lugar dos seus amiguinhos, né? Algo muito eficiente na maioria do tempo, né? Tendo em vista que quanto mais pontos de vida você tem, mais útil você vai ser pra sua equipe, né? Você fica perto dos caras, absorve parte dos danos deles, que eles estão tomando, né? Como uma esponja. E mesmo que você não tenha muita vida, né? Você com certeza aguenta umas 3 porradas a mais que um mago estaria aguentando, né? Então você vai salvar muitas vidas fazendo isso. E é um uso muito simples, né? É só gastar uma reação e xablau. Alguém cair do chão a menos. Pode ter certeza que isso faz diferença. No décimo quinto nível, você ganha a imunidade, a paralisia e atordoamento. Algo que pode ser bem útil ou não, né? Dependendo muito dos tipos de inimigos que o seu grupo está enfrentando. Nesse caso, é mais fácil você torcer pra arranjar as tretas certas, né? Onde vamos fazer muitos usos de paralisia e atordoamento. Que nem, por exemplo, contra goals ou criaturas que nem, sei lá, monstros. Não me lembro nenhuma agora que atordoe, mas tem sim, com certeza tem. E, por fim, né? No vigésimo nível, você ganha uma mega super aura no estilo Kaioken, que vai te deixar muito resistente. E permitir seus aliados ficarem agonizando no chão por mais tempo, né? E sabe como é que é? Um turno a mais pra quem tá fazendo aqueles testezinhos de morte lá pode ser a diferença, né? E outra, você também cura em área com facilidade, né? Então essa aura serve até pra eles esperarem um pouco mais. Até você ficar seguro e se estabilizar e poder usar a sua cura em área pra tirar todo mundo do chão. Ao mesmo tempo, numa boa. E nossa última subclasse de hoje, que é o Juramento dos Vigilantes. Uma espécie de lanterna verde todo cagado. Basicamente, ele deve ter sido inspiração pro filme do Ryan Reynolds, né? Mas, embora ele tenha esse nome composo todo, ele não tem um anel mágico. Ele tem apenas algumas habilidades pra lidar com extraplanares. E também, ele acaba ganhando um bônus de iniciativa num certo ponto. Esse cara realmente parece ter fugido do World Coast Adventure, porque ele é bem, bem fraquinho. Mas, ele veio no Tasha, né? Que justamente é um livro bem mais arrojado, com um alacenamento de classes e coisa e tal, mas vai tender. Eu vou comentar sobre ele e vocês vão pegar na hora o problema desse cara. Vamos falar das magias, né? Elas são até que bem interessantes pra maioria dos casos. Mas, ele tem uma lista meio genérica, né? Não tem um foco, né? Então, aqui eu vou poder dar destaques pra Contra Mágica e imobilizar monstros, que são muito boas, né? E, também, é uma coisa a se dizer que, dependendo da magia que você escolher aqui, você vai precisar ter um carisma alto, né? Porque elas vão exigir TSS Residência e, se você tiver um carisma baixo, seus inimigos vão passar e você vai só perder tempo e passar vergonha tentando encantar ou, sei lá, jogar alguma magia neles, né? Você também ganha duas formas adicionais de usar o Canalizar Divindade, que nem qualquer outro Paladino. Mas, aqui, não tem muita empolgação. Basicamente, você pode dar um buff mental para os aliados melhorarem as suas salvaguardas mentais, né? Ou expulsar extraplanares. Definitivamente, pouco empolgante, né? Vale ressaltar que são ambas opções defensivas, então, esse Paladino, né? Tem um pouco mais de afinidade pra tentar proteger o grupo do que atacar alguém, né? Então, se você ser Striker, DPS, as paradas todas, talvez não seja pra você. Eu sei que a gente não tá falando de MMO aqui, né? Mas, vale essa observação mesmo assim. No sétimo nível, temos a primeira boa habilidade do personagem, que basicamente permite deixar o seu grupo mais rápido. É claro que isso tá longe de compensar os sete níveis que você perdeu pra chegar até aqui nessa classe, né? E eu nem odeio esse cara, tá? Não me entendo mal. Só que não é uma habilidade divisora de águas, mas tem uma utilidade meio simples demais, né? É uma coisinha muito banal. Se as pessoas gostassem tanto de ser rápidas, elas tinham pego o talento alerta, né? Tá bom, acho que eu tô sendo um pouco cruel. Mas vocês viram que não é uma habilidade tão boa assim. No décimo quinto nível, você consegue fazer as pessoas que te... Forçam a fazer testes de inteligência e tomar dano. Ou seja, se alguém joga um efeito em você e exige uma salvaguarda de inteligência, ele vai tomar dano, né? Isso é bem situacional, né? E o dano também não é muito grande coisa. Então, aqui a gente tem um problema de design, né? Vale a pena ressaltar o problema disso aqui. Veja bem. Se é uma coisa muito difícil de acontecer, esse dano devia ser bem alto pra realmente o evento ser impactante. Ou o dano ser pequeno e aí qualquer tipo de teste que alguém te forçar a fazer, ele vai tomar o dano. Aí seria mais interessante. Mas uma coisa que quase nunca acontece e o dano é pífio, realmente não tem nada, não. É o pior de dois mundos e é só ruim, infelizmente. E pra finalizar aqui a gente tem a nossa aura do vigésimo nível, né? Que dá a visão de verdade, que é uma magia muito forte, né? Porém, ela não vem a tempo de mostrar a burrada que você fez pegando 20 níveis do juramento dos vigilantes. Porque essa é a única parte boa dessa aura, né? A menos que você esteja enfrentando um balor fora do inferno que é bem difícil. Porque os outros bônus que você tá ganhando aqui não te compensa em nada, né? Lamento. Então, os juramentos dos vigilantes não é tão interessante assim. Eu não quero dar um julgamento precipitado, mas foi a impressão que eu tive, né? Vamos terminar de ver as outras classes e decidir com mais calma a nossa tier list, né? Bom, por hoje vai ser isso, tá? Muito obrigado por ficar até aqui e pela atenção. Desculpa o sumiço. Eu sei que vocês talvez fiquem impacientes e mandam comentários e eu não respondo rápido, mas... Eu vou me desdobrar aqui e tentar dar a atenção que vocês merecem, belezinha? E é isso aí. Valeu, valeu e fui!